Olá, crianças! Sejam bem-vindos à nossa aula 5 de Matemática, a aula de adequação pedagógica do primeiro ano. Vocês já me conhecem? Eu sou a professora Márcia. Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Suzy. Sejam muito bem-vindos à nossa aula de hoje. E hoje nós temos uns convidados que vão fazer parte da nossa aula. Vamos ver quem são? Vejam aí na tela de vocês. Olá, Ana. Oi, Caio. Max, sejam bem-vindos também à nossa aula de hoje. Que bacana! Vão participar aí junto conosco na nossa aula do primeiro ano. Lembrando sempre da higienização das mãos. Eles já higienizaram as mãos, estão prontos para a nossa aula. E vocês? Vamos lavar as mãos com frequência e de forma correta. A Ana vai nos lembrar aí de como devemos higienizar as nossas mãos. Vejam aí. Passar de sabão, lavar todas as partes das mãos, os dedos, as unhas, polegares, bem lavadinho. E depois enxaguar com bastante água para não ficar bem limpinha. E também devemos usar o álcool em gel sempre que for possível, que vocês não tiverem a água, o sabão. O álcool em gel também é muito importante. Vamos ver então a nossa rotina. Vamos ver tudo o que vamos fazer na aula de hoje. Olhem lá na tela. Primeiro nós vamos separar os materiais. Depois vamos registrar lá no caderno, na folha, a data de hoje. Vamos recordar a aula anterior, ver tudo o que nós fizemos na aula passada. Faremos algumas atividades. E teremos a hora de brincar. Muito bem. Então a primeira parte da nossa rotina são os materiais. Quais materiais nós vamos utilizar na aula de hoje? Vamos ver? Vamos utilizar o caderno ou a folha, que vocês já estão aí usando como registro, né? Para fazer os registros. O lápis, a borracha e o apontador. Nós vamos dar um tempo para vocês se organizarem e daqui a pouco nós voltamos. Vamos ver. Vamos ver o quê? Vamos ver o quê? Vamos lá. 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 Vamos lá.